Agora quero chamar a Lara Linhares mais uma vez pra gente falar sobre esse caso grave. O Tribunal de Justiça da Bahia concedeu liberdade a esse homem que é acusado de violentar duas crianças em Camaçari. Por que ele foi liberado, Lara? Isso, Silvana. A situação aconteceu na última sexta-feira. Edinaldo Santos, de 57 anos, ele estava em um condomínio em Vila de Abrantes, na região de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele estava na casa do filho dele e ele foi acusado de abusar sexualmente de duas crianças, uma menina de 7 anos de idade e uma menina de 9 anos de idade, que estavam na piscina desse condomínio. Ele foi preso preventivamente e agora o Tribunal de Justiça soltou esse homem. A juíza que assinou essa decisão, ela disse que essa foi uma orientação do próprio Ministério Público, que acredita que não teria problema ele ser solto, contanto que fossem resguardadas as medidas cautelares. Por exemplo, são medidas que proíbem que ele se aproxime das vítimas e familiares, que também esteja em aglomerações infantis. Então, essa juíza assinou essa decisão, ele foi solto. Então, como eu falei, ele estava na casa do filho, ele é morador da cidade de Olindina e estava passando férias na casa do filho em Vila de Abrantes, em Camaçari. A mãe de uma das meninas chegou a relatar que elas estavam brincando, estavam sob supervisão do pai de uma das crianças e ele teria chegado a tocar as partes íntimas da criança mais velha de 9 anos e teria colocado a menina de 7 anos no colo. Nesse momento, essa criança, que já tinha sido orientada por familiares a identificar situações de abuso sexual, essa criança teria saído correndo, começado a gritar e foi nesse momento realmente que começou uma confusão, né Silvana? Então, esse homem, Edinaldo Santos, de 57 anos após decisão do Tribunal de Justiça, agora ele foi solto. Silvana? Ou seja, né, uma situação que todo mundo viu, estava todo mundo ali no condomínio, que teoricamente seria uma segurança, né, porque as crianças estavam no condomínio brincando na piscina, é o tipo de coisa que eu não consigo nem comentar e não consigo nem imaginar. Eu fico pensando, será que essa juíza que assinou isso, será que ela tem filha? Será que ela tem, né? Porque isso aí que essas crianças viveram, isso não passa não, viu? Isso não passa, esse efeito aí para essas crianças, isso não vai passar. Então, ó, Justiça aí, por favor, né, a juíza assinar, todo mundo viu a situação. Vamos mudar de assunto, porque eu prefiro não prosseguir nesse comentário.